Amorinhas niggas, estou a te fixar o quê? Bem, hoje eu não vos trago algo em específico nem uma reação, ou 5 coisas ou uma velha niggas responde basicamente estou aqui para vos anunciar que hoje não amanhã vou viajar, vou para a França vou tentar gravar algumas coisas lá para vocês mas não prometo nada porque eu vou estar lá num casamento e já sabem como é que é as coisas mas pronto, eu vou levar também este PC aqui e eu não sou enquanto ao Dark eu acho que ele vai sentir boa falta de mim, não é? Estou-te a ver em direto aqui no relógio ele está na regia mesmo está aqui a ver a cara de um gajo mas bem, eu estou aqui mais para vos avisar isso muito obrigado pelos 30 mil inscritos vocês são muito fodas, sem vocês nada disto era possível há muito vezes aqui o Dark o gajo ajudou-me, poe se não fosse o gajo, oh, ainda estava a comer bananas mesmo na sombra, mo banana pudre na sombra mas tem saudadinhos minhas oh puto, ajuda-me lá a jogar aqui jogas upstone, é o quê? olha aí, olha aí puto olha lá cara pera aí, tenho um desafio que tu diz oh, vais lá numa francesa lá na rua e dizes assim tu te parlai a dark frame tipo uma cena assim, tipo tu sabes quem é o dark frame, só que em francês e se ela te disser que não tu tens que pôr tipo o telemóvel e mostras um vídeo meu a ela o problema é que eu tenho que sacar um vídeo para o móvel tenho que gravar qualquer coisa é um desafio, vou tentar fazer isso e põe ok, vou fazer mesmo esse mamo aí desafio aceito e é isso pessoal, não se esqueçam de deixarem as vossas perguntas em baixo sugestões ou algo que querem ver aqui no canal mais uma vez, muito obrigado mesmo que cada vez mais eu sinto mesmo a responsabilidade de fazer algo muito fixe para vocês a sério mesmo cada vez torna-se mais uma responsabilidade vai lá aqui o gajo que tem muitos inscritos com o meu talento tu para teres muitos inscritos sabes o que é que tens que fazer? não eu antes de me ir embora também queria dar um presente aqui ao dark para ele não se esquecer de mim porque vocês não sabem, ele ficou o dia inteiro a meter aquelas músicas tipo do alawak bar e o cara assas a meter boidamente e o gajo é lixado mesmo quando ele for andar de avião também vou ficar muito fodido e vou lhe fazer isso não cala a boca-me e depois diz que não sou teu amigo vou lhe deixar aqui esta banana da sorte meu toma aí mesmo obrigado, deve estar bem podre por dentro estás a reclamar estás a reclamar ainda estás a comer a banana da sorte isso é para dar sorte meu challenge da banana eca garganta dofunda e é isso pessoal por isso o jambai eee oh meu deus eu seja mesmo um podre essa é sempre a mesma merda